Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera, essa coroa tá disponível agora com 100 cópias pra pegar ela nesse mapa aqui, vou entrar e vou tá explicando Galera, todos os links vão tá na descrição do vídeo aí, beleza? Embaixo do vídeo aí, clica em ver mais que você vai ver os links ali Galera, aqui pra pegar esse item são 3 missão, beleza? A primeira é derrotar o Nubão aqui É esse cara aqui galera, é só derrotar ele aqui e vai estar contando pra você Se você for novato aqui no jogo, você vai ter que tá derrotando o Yeti galera, fase 6, vou mostrar aqui pra vocês Se você já derrotou ele, sempre que você derrota um boss, é um boss à frente pra você tá conseguindo O Yeti aqui ó, fase 6, beleza? Se você derrotou, vai ser o boss na frente e tal É que nem eu, pra mim pegar esse item tem que derrotar esse boss aqui pra liberar o novo aqui, beleza? Então é isso que vocês tem que fazer Se você nunca jogou esse jogo, eu vou explicar bem rápido aqui Você vai clicar aqui, vai upar sua força Você vai vir aqui, vai tá derrotando os NPC aqui ó, só vir aqui derrotar eles Derrotou, você ganha troféu O troféu galera, você consegue comprar ovos aqui Aí vai vir os pets, você clica aqui, equipa os ovos, beleza? Equipa os pets né? E aqui também em todas as fases tem luva galera, que você pode pegar e tá ficando upado aí com mais força E aqui as missões, como eu expliquei, a primeira derrota o noob Aqui é um boss aleatório e joga por duas horas E você completando aqui sendo o primeiro 100, clica aqui e reivindica o seu item aí Beleza pessoal? Então é isso, todos os links estão na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!